Música Saudações meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Eu quero explicar. Você está consciente de que os seres humanos pensam de uma forma linear e não podem fazer nada a respeito disso. Tudo precisa ter um início e um fim. Se eu dissesse estou pensando sobre uma corda e eles diriam qual longa ela é, você diz, ela não tem início. A pessoa diria isso não é justo, precisa ter um início. Porque vocês pensam de uma forma linear. Tudo tem um começo. E no futuro, como vocês o veem, tudo precisa ter um fim. Aqueles que estudam aquilo que é a física estão começando a perceber que há outras realidades. Onde não precisa haver um início ou um fim. Onde a distância na verdade não existe. E o tempo um pouco variável. Isto é quântico. Como as coisas funcionam em um campo quântico. É assim que recebeu este nome. Mas esta palavra se tornou algo mais. Nós usamos como coisas que são multidimensionais. Os humanos parecem ter três dimensões. Mas na verdade, vocês vivem em quatro ou cinco. Se você quiser começar a contá-la, você pode. Altura, largura, profundidade e o tempo. E o tempo se torna uma dimensão porque ele é variável. Você poderia se perguntar, o que mais pode haver para me levar para múltiplas dimensões? E a resposta é, a maior parte da existência, você vive em uma caixa, muito, muito pequena. Mas você sobrevive lá. Qual é o plano de Deus? Você precisa compreender que a palavra plano é um conceito humano. que diz que há um começo e um final. Todas essas coisas, meus queridos, são lineares. E estas coisas estão mudando lentamente. Nós dissemos que o plano de Deus é o amor. E há aqueles que dirão, bem, isso não é um plano. É, para aquilo que é multidimensional. Como pode-se explicar aquilo que os físicos chamam de entrelaçamento? Uma situação onde dois objetos podem estar muito distantes um do outro. No entanto, eles agem como se estivessem juntos. Quando você toca um objeto, o outro move-se. Não importa quão distantes eles estejam um do outro. Isso deveria dizer a você que eles não estão em sua dimensão. E por que eu estou dizendo isto a vocês? Porque as coisas estão começando a mudar em sua consciência. E isto frustrará muitos trabalhadores da luz. Vocês já estão frustrados. Vocês estão fazendo perguntas lineares sobre aquilo que é a nova energia, que não é linear. Vamos falar sobre o plano humano. Se você der uma olhada naquilo que os humanos planejam para si mesmos, na verdade, começa muito cedo, de forma muito básica. Sobrevivência. Alguns dirão que estão sempre em sobrevivência. E se você reconhece o nome, a definição de sobrevivência, ela tem um começo e um fim. Você existe para sobreviver. E dura até o último dia. Então é baseado no tempo. E você pergunta a uma pessoa jovem. O que você será? Qual é o seu interesse? E diante deles está um plano linear. Da escola, de trabalhos, de propósito. E é claro, eventualmente, um fim. Isto é linear, meus queridos. Sua alma é baseada em círculo. A geometria de Deus é um círculo. Nós demos informações da última vez que estivemos reunidos. A respeito da beleza da alma. Um círculo é uma metáfora. Para não ter começo nem fim. E é isso realmente quem você é. Da última vez que nós estivemos juntos, eu também dei a vocês uma ideia. Algo para pensar a respeito. Se sua alma tiver feito parte desta galáxia desde o seu início, ao invés de simplesmente na Terra. Agora você me ouviu fazer uma pergunta linear. Você não pode perguntar qual a idade ou quão o antigo. Porque o antigo requer um início. Sua alma é parte da fonte criativa, do universo. Sempre esteve aí. E sempre estará. Agora sua alma é sua essência, que é espiritual. Oh, querido ser humano linear. Você está aqui apenas por um segundo. E depois vai embora. Mas sua alma continua adiante. Em um ciclo. É assim que sempre funcionou. Aquele ciclo faz com que você retorne. Aquele ciclo é chamado de uma expressão do retorno. Ouça como você a descreve. Ouça o seu idioma. Vida passada. Vida futura. Tudo baseado no tempo. Um começo e um fim. Vocês são eternos. Você está sempre no agora. Há muitos trabalhadores da luz que dizem Sim, eu sei destas coisas. Eu estou tentando ser multidimensional. Então conforme você fala com eles, você diz Bem, o que você fará a seguir? E ele ou ela diz Eu tenho um livro para escrever. Tenho um centro de cura para construir. Todas essas coisas que são magníficas e muito lineares. Há algo acontecendo na consciência. E é tão frustrante. Tantos de vocês têm algumas ideias maravilhosas a respeito do que vem a seguir em sua vida. E elas estão completas e totalmente erradas. Vocês estão em um nível, meus queridos, prestes a abrir uma porta e entrar no espaço. Há níveis que estão acontecendo que vocês não podem ver. O que está acontecendo naquele futuro requer um ajuste. Apenas um ajuste. Requer sua permissão para ser. Não linear. Então, em vez de fazer um plano, você faz um potencial. Eu escreverei um livro a menos que algo mais chegue. E você diz Espere um minuto. Eu tenho um contrato para um livro. Eu sei que devo escrever um livro. Eu posso senti-lo? Estou quase tentando escrever um livro. E você está me dizendo que talvez eu não escreverei um livro? E se fosse um tipo de livro diferente? E se fosse um livro de compaixão que você escreve pela forma como você vive? Você sabia que a compaixão é multidimensional? E se as coisas começassem a mover ao seu redor um pouco com relação àquilo que você pensava que seria? Quem sabe você seja um daqueles bons humanos que tem a vida planejada por anos? Ah, você estará tão desapontado. As coisas não acontecerão como você planejou. Porque você está caminhando em uma pequena corda que você criou para si mesmo. Com início, um meio e um fim. Trabalhador da luz, velha alma, bem-vindo àquilo que você definiu como incerteza. O que você tem achado disso até agora? E alguém diz para você o que você fará a seguir? E você diz, eu não sei. Bem, você não tem nenhuma ideia? Ah, sim. Então quais planos você fez? Bem, não muitos. Então como você chegará em qualquer lugar? Qual é o seu plano? E você diz, meu plano é ter aquela energia que flui diariamente e me diz o que fazer. Então você verá aquele silêncio do seu amigo. Você acabou de ir para uma reunião de Kryon por acaso? Não faz sentido. Não fará nenhum sentido para aqueles ao seu redor, querida velha alma. Você pensa que está planejando o seu futuro? Faça o seu melhor. Vá adiante. Tudo bem. Mas esteja pronto para algo melhor. Esteja pronto para um outro nível. Esteja pronto para entrar no espaço e estar confortável com isso. Isso te separa de uma consciência mais antiga e linear. Kryon, como deveríamos conduzir nossas vidas em uma cultura linear e ser daquela forma? E a resposta é muito cuidadosamente. Vai para onde a energia te empurra e te leva. E aqui está a promessa. Você não estará entrando no espaço. Sua percepção é que diz a você que você está. Mas ao invés disto, você está entrando exatamente naquele doce lugar aonde você pertence para ser amado, guiado e orientado perfeitamente. Sem compreender o próximo passo e nunca se preocupando com ele. Isto é uma velha alma que está começando a compreender uma ideia evoluída de como viver. há uma vasta quantidade de coisas ainda por ocorrer para a humanidade se tornar multidimensional. Mas assim como tudo mais em sua cultura chamada civilização, alguns de vocês começam algo e o resto verão o que vocês estão fazendo. Isto poderá muito bem terminar com você vivendo muito mais tempo, estando mais feliz, mais feliz consigo mesmo, com a vida, tolerante com as coisas ao seu redor que costumavam te incomodar. Este é o segredo para deixar o medo e a ansiedade. você pode imaginar uma coisa que sempre te incomodou e não te incomodando mais? E a maioria de vocês não pode. Eu não gosto disso. Eu gosto daquilo. Algo está me deixando louco. Você poderia dizer, como você pode ir lá e fazer aquilo sabendo que você sabe? Eu direi há um propósito em um lugar para aquilo que está acontecendo neste planeta, nesta mudança. Não decida pré-julgá-la baseada em um plano de uma velha energia. Você decidiu anteriormente o que é o plano de Deus. Você nem mesmo sabe o que a mudança realmente é. Você sabia que uma pergunta muito profunda foi feita hoje? Para a mestra astróloga na sala, será possível que devido ao fato do seu sistema solar estar se movendo para uma diferente parte no espaço, isso poderia mudar a astrologia? E a resposta é, na verdade, não. Astrologia como vocês a conhecem, astrologia linear, é específica para o sistema solar, mas a astrologia quântica diz que você está mudando enormemente conforme a humanidade vai para um novo lugar nas estrelas. Há coisas chegando que começarão a realinhar aquilo que vocês chamam de consciência. Acontecerá através das redes do planeta. Será empurrado muito para as novas áreas onde vocês estão. E alguns de vocês já estão começando a sentir. Algumas das perguntas que vocês fazem estão começando a ser multidimensionais. É isso que está acontecendo mesmo nesta sala. Você é um daqueles que questiona tudo, que quer uma resposta razoável. Tudo bem para você liberar isso. Eu direi isso novamente a você. Você deixará esta sala e tantos de vocês entrarão em seu carro. E é claro, antes de colocar a chave na ignição, e você encontra um livro gigante que está ao seu lado, que é a operação do motor de combustão interna e da transmissão automática. E então você o estuda por horas antes de você poder dirigir o seu carro. Você sabe para onde estou indo com isso? Você realmente precisa compreender a beleza do amor para você poder usá-los? Você realmente precisa compreender o plano do amor antes de você participar nele? você realmente precisa compreender a multidimensionalidade antes de você se tornar nela? Qual longa é sua corda agora? E a resposta é sim. E esta é uma boa resposta. Porque ela diz eu não estou numa dimensão que nem mesmo se importa com isso. É para aí que vocês estão indo. Então, se alguns de vocês estão frustrados e vocês dizem aquela frase muito, muito linear, estou paralisado. Não, não está. Você está se tornando multidimensional. Você está desapontado e frustrado porque aquela corda não está fazendo o que você pensava. se eu dissesse a você que um belo e maravilhoso trem estivesse chegando? E se eu dissesse que é um trilho e um lugar para permanecer e esperar e você tivesse o resto da sua vida naquele trem, o que você faria? Cryon, qual é a cor desse trem? Quão longo ele é? Quando ele chegará aqui? Então, você fica de pé e fica batendo o seu pé. Estou cansado de esperar por esse trem. Estou cansado. Estou estagnado. Ou você está esperando para algo que é mágico para você e tem o seu nome nele. O trem da iluminação de uma compreensão maior chamada amor. Torne-se multidimensional, sem frustração e respira aliviado. Neste momento, nós temos dois tipos de trabalhadores da luz na sala. Aqueles que compreendem o trem não se importam com qual a cor dele, que estão além disso. Eles realmente não se importam quando ele está vindo, mas estão impacientes. Portanto, estão estagnados. Isso é estar estagnado, esperando pelo trem. O segundo tipo de pessoa está tendo uma festa. Olha, o trem está chegando, está chegando. E alguém olha e diz, eu não vejo nenhum trem. O trem está vindo, o trem está vindo. E você pode dizer, porque não precisa ser um tempo específico para mim. Eu sei, porque eu compreendo o quão amado eu sou. Estou empolgado em estar aqui esperando. mundo. Esta é a mensagem para o dia. Uma mensagem que eu darei um título no final. Porque está mais divertida agora. Criar o título quando eu termino. Essa canalização será chamada O trem está vindo. E assim é. Tchau.